Música Música Amigos da TV Cidade quero cumprimentar A minha saudação, o meu fraternal abraço A todos vocês que estão na sintonia da TV Cidade Fagopila, canal 14, o canal digital da NET Onde tem NET, por aí a TV Cidade está chegando até você E também pelas redes sociais O programa Cidade Aberta, segunda edição de hoje Começa e nós vamos dar continuidade Estender o tema que nós trabalhávamos E tratávamos na primeira edição do programa O vigésimo, a vigésima segunda edição do jantar Homens na Cozinha No sábado, dia 18 de agosto No Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi No Complexo do Parque Cinquentenário de Fagopila Eu repito e reforço Ainda há ingressos disponíveis Adquira o seu ingresso Procure-o junto com as voluntárias da Liga de Combate ao Câncer Não deixe para a sexta Faça sua reserva antecipadamente E com certeza você vai ter um sentimento De poder ter colaborado Ter ajudado Ter feito algo também É muito bom Muito bom, gratificante Ajudar sempre que possível Quero apresentar as nossas convidadas aqui nos estúdios A presidente da Associação de Prevenção e Combate ao Câncer de Fagopilha A Jussara Guidale continua com a gente E agora também a presidente do Conselho Fiscal E também voluntária da Liga A Edela Zanonato Aqui nos estúdios Edela, quero te cumprimentar Obrigado por estar conosco Bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite Ótimo, com certeza Presidente Jussara A gente sabe, não é notícia de agora Mas enfim Que o Homens na Cozinha O Jantar Baile Homens na Cozinha Já vai acontecer pela sua 22ª edição É o evento principal do ano Em termos de arrecadação para a própria Liga Então a Liga deposita no evento Todo o seu trabalho, todas as suas fichas Não que as outras ações não sejam importantes Mas o Homens na Cozinha é o carro-chefe É o evento que pode dar uma certa tranquilidade financeira também Para o vosso trabalho e as vossas ações? Sem a menor dúvida É o nosso maior evento É a nossa maior arrecadação Porque com este evento sendo No caso Vendido todos os ingressos Sendo total, né? A arrecadação Nós temos assim A segurança De podermos atender uns 5, 6 meses Sabe? Controlando bem e tal Mas a gente vai dividindo Porque é Porém Não deixando de lado Todos os auxílios que nós tivemos durante o ano Nós tivemos vários Tivemos evento do meio frango Tivemos várias atividades que a gente conseguiu O brechó solidário também Que foi muito bom Doações de pessoas Que fazem até promessas Se eu conseguir tal coisa Eu vou ajudar a liga e tal E aparecem lá Para nós é Surpresa maravilhosa Porque tudo para nós é um impulso Tudo para nós é um É uma força a mais Então nós temos auxílios Porque se fosse só pelo evento Nós já viam, né? Seria meio ano Claro Então a gente está sempre programando Tem a Que agora este ano não vai ser Fenaquive Mas tem um evento Aí estufa a roupilha Exato Esta exposição Teremos também o nosso espaço Onde estaremos Presentes para ajudar na arrecadação Então toda e qualquer situação Que possamos arrecadar Valores para continuarmos com a nossa missão Estamos lá Arregaçamos as mangas E teve clube de mães também Que nos ajudou E olha Assim A gente fica sensibilizado Com A ajuda que venda a comunidade Com as janelas As portas Que se abrem Na hora da necessidade Porque o nosso trabalho Realmente é um trabalho Todo de voluntários Que se doam E é transparente É sabe É todo ele Eu digo A gente não pega um pacote de biscoito Para o nosso lanche Cada um A gente se reparte E leva o lanche Para nós Porque é da liga É da liga É do necessitado Que vai nos procurar E não tem conversa A gente é uma coisa assim Que a gente tem aquilo Como uma questão de honra Como uma questão assim Porque só é voluntário Mesmo quem tem vontade de ajudar Porque senão Vou fazer outra coisa Vou passear Vou ter meu hobby E nosso hobby Olha ali Porque a gente se une A gente trabalha E como a nossa voluntária aqui Que eu disse Ela também é De muitos anos voluntária Muito dedicada também É um exemplo Que tu pode contar com ela Olha, precisa vir mais cedo Precisa abrir Lá está ela Não tem Todos nós Não, falando de um exemplo Que é estendido a todos São muitas voluntárias Quase duas dezenas Quase vinte voluntárias É isso, né? É Que frequentam Assisualmente é menos Porque tem menos tempo Mas quando tem o tempo Elas estão nos ajudando Porque trabalham, né? Não é todas assim Senhoras aposentadas, né? Tem muitas que Que tem ainda A sua função Seu trabalho Fale de casa Mas A dedicação é enorme E a vontade é muito grande De jamais pensarmos Em fechar as portas E não podermos Fazer a nossa parte Junto a essas pessoas Com certeza Edela Falando um pouco também Sobre o trabalho Sobre E como é bonito, né? Porque eu já frequentei a Liga também Já tenho acompanhado o trabalho Acompanho o trabalho de vocês Já há algum tempo Mas é assim Uma faz uma parte Outra faz outra parte Ou seja É um time É um grupo Que trabalha Unida É um trabalho Que faz bem Para a saúde Muito bem Muito bem, gente Porque A gente chega lá na Liga Todas É o que nem tu disse Um grupo Todas trabalham igual Sabe? Não tem diferença nenhuma Tem Precisa ajudar Precisa atender Vai uma Vai outra Uma faz o rancho Que precisa Uma até Tira o xerox Da receita Porque tem Às vezes Umas que não sabem Mas assim Muito bom, né? A Jussara tá aprendendo É a Neusa Mesmo que não sabe Mas assim Todas trabalham juntas E olha É muito gratificante Porque que nem a Jussara disse A gente deixa a família Deixa tudo Para se dedicar Para a Liga de Combate ao Câncer E eu como disse a Jussara Também Estou há anos lá E é muito gratificante Gente Porque olha Que nem a Suzy disse A gente deita no travesseiro E descansa E dorme Sabendo Que pode ajudar uma pessoa Porque como tu também comentou Mil vezes ajudar Do que precisa Do que precisa De ser ajudado Claro E todas lá são bem Desculpe Todas lá ajudam Como tu disse Cada uma faz Não tem assim Especificamente Tu faz isso Faz isso É o grupo É um grupo É a coletividade Coletividade Todas fazem Trabalham juntas Sim Agora deve ser um momento Bastante difícil também Porque Quando chegam lá As pessoas que estão Buscando o auxílio A ajuda E que estão na luta Contra o câncer Eu acredito que vocês Funcionem também Como certas Uma certa Psicóloga Ou trabalham muito A questão da psicologia Da autoestima Da ajuda Também muitas vezes Aquele momento de ouvir Tem esse lado também? Elas chegam lá Elas começam assim Meio encabuladas Começam a conversar Começam a falar Sobre o assunto A doença Elas A diferença que faz Um abraço Uma palavra Sabe Que nem a Suzy já falou A família Fica desmoronada Então aqui elas Fica estralhaçada Ali Por pouco tempo Que elas estão Com o foco conosco Elas se sentem Bem acolhidas Sabem A gente conversa Bastante com elas Tem também Se precisa Tem as visitas Né presidente As visitas Então a gente dá O que elas Estão ali Não vieram Nem a Suzy Só pegar o remédio Elas precisam De uma palavra Amiga Abraço Do gesto Que é muito importante Com certeza Isso faz a diferença Presidente Jussara Porque a pessoa Sente aquele amparo Sente aquela acolhida Porque a gente Ah e olha É só quando acontece Com a gente Outras experiências Um familiar Um vizinho Um amigo Passa por uma situação A pessoa até Fica pensando Mas quando acontece Com a própria pessoa Olha A situação Aí sim Como a gente diz Na gíria popular O furo É mais importante Por isso que é A doença É muito triste Né Então valorizar a saúde Cuidar da saúde Também Levando agressões físicas Para não ser vulnerável Aos câncer Mas a importância De serem acolhidos E nós temos Uma psicóloga voluntária Que quando precisa Nós marcamos com ela E ela vem lá Na nossa sede ali E conversa com as pessoas Que querem Ser aconselhadas Que necessitam o atendimento Ser aconselhadas E é voluntária E a ATA também Não temos nada Remunerado Sim Então é mais uma estrutura Também Que está disponível Está disponível Também Muito legal Muito bom Com certeza Bom Nós vamos fazer Antecipar um pouco O nosso espaço De apoiadores Em seguida A gente volta Com a parte final Do programa Cidade Aberta Nós vamos então Falar um pouco mais Também sobre Como acessar a Liga Quando a Liga Pode colaborar De que forma Como proceder Qualquer pessoa Enfim Acho que é importante Colocarmos isso Para que a comunidade Também tenha Discernimento E conhecimento E eu mais uma vez Eu quero fazer O apelo Vamos colaborar Adquira o seu ingresso 130 reais Se prive de alguma coisa Nesse mês Ou nesse ano Mas colabore Ajude a Liga Faça a sua parte Olha É ajudar uma pessoa Que daqui a pouco Está necessitando E com certeza Necessita Então Você vai deixar Daqui a pouco De, sei lá Jantar Um final de semana Um sábado Com o seu esposo Com a família Em algum lugar Mas você vai estar Podendo ajudar Você vai estar Dando Nas mãos De uma pessoa Talvez devolvendo O ânimo A esperança A felicidade E a vida Desta pessoa A gente volta em seguida Com o programa Cidade Aberta Aqui na TV Cidade Empório das Carnes Rua Marechal De Odoro Da Fonseca 356 O Empório das Carnes Tem tradição E muita variedade Para o seu churrasco Carne fresca Com procedência Qualidade E higiene A empresa Oferece carne Com cortes especiais Para o seu dia a dia E para aquele churrasco Além dos seus Atradicionais clientes Atende também A diversos restaurantes E cozinhas industriais Em Farropilha E Caxias do Sul Todas as segundas Terças e quartas Tem promoção Para as zonas de casa De quinta a domingo A promoção Para os que gostam Do churrasco Do final de semana No Empório das Carnes Você também encontra Uma variada linha De acompanhamentos E bebidas Para o seu churrasco Almoço E janta Temperos E acompanhamentos E grande variedade De congelados Inclusive Diversas marcas De cervejas Artesanais O Empório das Carnes Está à sua disposição Na rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 Watts 054-999-90-0073 Faça a sua transferência Para a Ux E estude na universidade Que está entre as melhores E mais inovadoras Do Brasil São 75 cursos Estrelados No Guia do Estudante Para você escolher Além de toda a infraestrutura Que só uma grande universidade Pode oferecer Acesse Ux.br Barra transferência E saiba mais Ux Pessoas em movimento Consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas Da odontologia Na restauração Da estética dentária Aparelhos Ortodônticos Tratamentos Gengivais Nas próteses Em geral Implantes Nas cirurgias Corretivas Clareamentos Limpeza Da placa Bacteriana Experiência De 30 anos Onde atua Juntamente Com uma equipe De profissionais De alta capacitação Experiência E competência Em todos os trabalhos Agende Sua consulta Periodicamente E mantenha Seus dentes Fortes Saudáveis E seu sorriso Bonito Atendimento Personalizado É no consultório Dentário Do doutor Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261 3331 Já estamos de volta Aqui na TV Cidade Farroupilha A nossa TV O canal 14 O canal digital Da NET Você nos acompanha Também pelas Redes sociais No Facebook No Youtube Ainda temos o aplicativo TV Cidade Farroupilha Enfim A gente vai chegando Por aí Mostrando o que acontece Em Farroupilha E acontece Neste sábado Dia 18 De agosto Mais uma edição Mais uma edição O evento O evento O evento do festival Eu tenho denominado De festival gastronômico Aqui do nosso município É um festival O jantar Homens na cozinha Tem o lado da solidariedade Também tem o lado Da preciosidade Da riqueza Gastronômica Do evento Nossas convidadas Esse expediente Daqui a pouco Vai lá qualquer pessoa Um tipo de público Quais são os pré-requisitos É importante deixar Somente para mulheres Os homens também Enfim Presidente comece Por gentileza É indiferente Homem, mulher, criança Indiferente O pré-requisito maior É A Necessidade Financeira Vulnerabilidade financeira A dificuldade De custear De manter Um tratamento De manter Essa medicação Porque já Com o custo de vida Que está A dificuldade De Alimentação Já é difícil Das necessidades básicas Então Para a medicação Para exames Fica Impossível Então o primeiro requisito É que tenha câncer Que seja Tenha necessidade financeira E abra Um cadastro Conosco Então para esse cadastro É uma Como É documento Pessoal De identidade É Comprovante de residência E o comprovante Da doença Através de um laudo médico Então os principais O que precisa A comprovação De que Realmente a pessoa É portador De um tipo de câncer E está Necessitando Medicamentos Alimentos Que nós estamos lá Para Bem recebê-los E auxiliar Dentro das nossas Possibilidades Da melhor maneira A liga Auxilia Daqui a pouco No custeio Por exemplo De exames Custeio de medicamentos E até De alimentação Em alguns casos O rancho É muito poucos Muito poucos Que dispensam Eles dizem Eu vou deixar o rancho Para as pessoas Que precisam mais ainda Sabe Que é Então alguém da família Trabalha ou consegue Tenha o alimento Mas é Eles vêm Às vezes Dias antes De completar o mês Porque a gente Doa um por mês Eles vêm Antes de completar o mês Porque já estão Sem nada Já estão sem nada E às vezes A gente não está Com muita Variedade Então o que vocês Tiverem Ajuda Exames Nós temos sempre Ajuda Dos laboratórios Os profissionais médicos Isso ali Que fazem mais barato Fazem descontos bons Quer dizer Nós Temos gente solidária Que nos apoia Nesses casos De não conseguirem Junto aos órgãos públicos Também Os exames Mas O trabalho ali É esse aí É receber Bem atender Precisar De um apoio De uma palavra amiga Que até Tem clubes de mães Que fizeram almofadas Para colocar Para quando é câncer de mama Para dar o apoio no braço Que dá problema Quando é esvaziamento Da axila Dá problemas De dores E Lesões Temos as almofadas Tem pessoas que doam Turbantes Doam lenços Para Quando a pessoa fica Sem cabelo Temos a doação de cabelos Para as pessoas Perucas Então Tem Sempre Aqueles que nos Trazem a satisfação Do auxílio Que para nós É muito gratificante Com certeza E presidente Também É possível Claro Nós temos o homens Na cozinha O jantar Baile Mas daqui a pouco Passado o evento Também Nós não poderemos Abandonar a liga A liga Nós precisamos Tê-la Mão a mão Lado a lado Novamente As pessoas Que quiserem Colaborar Com a liga Que tipo De ajuda Podem oferecer É doação Financeira É doação De alimentos Que tipo De alimentos De que forma Daqui a pouco As pessoas Podem colaborar Olha A ajuda É toda Bem-vinda Questão Financeira Nem se Nem se Discute Não é Quem tem Condições De chegar E nos Oferecer Ajuda Financeira Como tem Como já falei Aqui Chega lá Eu vou doar Tanto para a liga Porque eu Me disponho Porque eu Tenho Condições Tem condições Tem pessoas Que precisam Alimentos Muitos Tem a rotina De nos trazer Oito Dez latas De óleo Por mês Ranchinho De uma senhora Que vem Lá do bairro Bem longe Lá trazer Todo mês Quando há Algum evento Alguma palestra Algum evento Que fazem Arrecadação De alimentos Promoções E de arrecadação De alimentos Falasse dos principais Alimentos Então é a cesta Básica É o trivial E quando a gente Tem a sorte De ganhar Biscoito Um Achocolatado Umas gelatinas A gente fica bem Contente Porque aquilo Vai enriquecer E dar Uma melhorada Naquilo Que as pessoas Não poderiam Comprar Mas é o básico É o básico É leite É café É açúcar É sal É massa É feijão É arroz É aquele alimento Básico E que seja nutritivo Que é isso aí O feijão A lentilha Bom Presidente Jussara Já encaminhando O programa Também Importante Que se renove O convite A comunidade De Farroupilha O Homens Na Cozinha Mais uma vez Presente Dia 18 de agosto Sábado Complexo Do Parque Cinquentenário Pavilhões Da Fenaquive No Centro Municipal De Eventos Ainda tem ingressos Faça o convite Presidente Certo Nós temos ainda 150 ingressos Hoje à tarde Estivemos fazendo O levantamento E convoco a todos A sensibilidade A bondade Não é E a satisfação Em ajudar o próximo De todos Que estejam Nos ouvindo Nos assistindo Que Abram Este parênteses Em sua vida E vá Auxiliar A Associação De Prevenção E Combate Ao Câncer Neste Nosso evento Que é De suma importância Para a continuidade Do nosso trabalho 130 reais Nós sabemos Que não é pouco Mas Seria A doação Para Uma causa nobre Com certeza Obrigado pela presença Presidente Obrigado também A Edela Zanonato Nós vamos chegando Ao final do programa Cidade Aberta De hoje E eu também quero Reforçar E endossar O convite Feito aqui Pela Presidente Feito pela Edela Feito também Anteriormente Pela Suzane Para que todos Participem Na medida do possível Prive-se de algo Neste mês E ajude E beneficie A Liga de Combate Ao Câncer Eu quero retomar Rapidamente Também O cardápio Que estará sendo servido No sábado Serão 10 equipes De cozinheiros 10 entidades A entidade Bigfer Com o cardápio Salmão A Moda Bigfer Os cozinheiros Willow e Froze Auxilado pelo Maurício Alexandrine Também pelo Paulo Quiele Pelo Luiz Gasperin A entidade 2 A Caixa Econômica Federal E sabor de lar Com o cardápio Filé de Côngrio Grelhado Arroz com ervas Finas E estrogonofe De camarão O cozinheiro Daniel Ferronato Oh Dani E auxiliado Pelo Alexandre Augusto Da Silva O gerente Da Caixa Econômica Federal E também pelo Plínio Balbinotti Ex-gerente Da Caixa A entidade Número 3 A Cixa Câmara de Indústria Comércio Serviços E agronegócios De Farroupilha Com o cardápio Dourado A Primavera O cozinheiro Titular O Eloy Carlos Pelissari Auxiliado Pelo João Pedro Fernandes Outra entidade O Grupo SASE E o Rotary Clube Farroupilha Com o cardápio Salmão Assado Cobertura O molho Bechamel Quatro Queijos E crosta De castanhas O cozinheiro Cristiano Lambi Auxiliado Pelo Clarimundo Greenman A outra Entidade Inspire-se Aromas Especiais Bitcoin TV E internet Com o cardápio Trutas Peruanas Ao molho De Gorgonzola O cozinheiro O Cícero Rote Auxiliado Pelo irmão O Samuel Rote Uma outra Entidade Que também Vai estar Presente O Jornal Informante Ferri Gasperin Engenheiro Elétrico Com o cardápio Filé Com bacon E ervas Aromáticas Com batata Rússica Agrilé O cozinheiro Fabiano Luiz Gasperin E auxiliado Pelo Paulo César Gasperin O Lions Clube Farroupilha Centro Também vai Colaborar É outra Entidade Com o cardápio Filé De Côngrio Rosa Ao molho De camarão Com batata Souté O cozinheiro Valmor Rote Auxiliado Pelo Rudimar Butelli E também Pelo Paulo De Castro O Sicrede Também estará Presente É mais uma Entidade Com o cardápio Costelinha De porco Com molho De goiaba Tropical Ribs E risoto De pera Williams O cozinheiro Thiago Novelli Auxiliado Pelo João Dailor Machado E também Pelo Rodolfo Candeia O Sindigêneros De restaurante Estefenon Compõe Outra Entidade O Cardápio Codorna O molho Branco Macarrão Ao molho Do chef Com o Cozinheiro Jorge Estefenon Auxiliado Pelo Gilberto Nienov E pelo Rodrigo Nienov E também O Sindigêneros Jasparroupilha Compõe Mais uma Entidade Com o Cardápio Lombo De pirarucu Ao molho De coco Com camarão Camarão Flambado Carne De sirina Moranga Batata Salteada E arroz Branco O Cozinheiro O Adeu Ferreira Auxiliado Pelo Filho O Jefferson Ferreira Estes São os Pratos Que estão Sendo Preparados Dez Pratos Especialíssimos Para mais Uma edição Do jantar Homens Na Cozinha Fica O convite Colabore Participe Faça A sua Parte Quero vê-los No centro Municipal De eventos Neste sábado Dia 18 De agosto Também Nesse grande Gesto Nesta grande Onda De ajuda De solidariedade Fazer o bem É muito bom Fazer o bem Faz bem Um grande abraço A todos Obrigado pelo prestígio Até o nosso Próximo programa Tchau Tchau